Fala, meus queridos! Tudo ótimo com vocês? Olha, sejam aqui todos muito bem-vindos em mais um vídeo do nosso canal. Talvez você possa estranhar a voz, pois eu não estou no meu ambiente, não estou no meu estúdio, mas mesmo assim eu não deixo de trazer aqui as notícias e informações para vocês. Agora, acabei recebendo aqui uma notícia bem triste de um cantor bem querido, um cantor sertanejo. Eu vou passar todos os detalhes para vocês agora, mas eu peço humildemente, com aquela gentileza, que vocês cliquem no botão de gostei e no like para assim estar fortalecendo o nosso canal. O cantor e compositor Leonildo Sachi, mais conhecido como Léo Canhoto, morreu na madrugada deste sábado, dia 25, em São Paulo. Ele ficou muito famoso por fazer dupla com o Robertinho. Léo tinha 84 anos, estava internado há três semanas, com uma pneumonia e infelizmente não resistiu após sofrer três paradas cardíacas. A informação foi confirmada pelo cantor Dino Santos, com quem Léo Canhoto estava tocando nos últimos dois anos. Abre aspas. Ele foi um revolucionário, deixou um trabalho fenomenal e vamos continuar levando essa bandeira. Diz o comunicado. Em 1969, ele conheceu Robertinho em Goiânia, com quem formou sua dupla mais marcante. Eles foram os primeiros artistas do sertanejo a ganhar um disco de ouro pela música Apartamento 37, uma composição de Canhoto. A dupla ficou conhecida pela inovação no gênero musical, usando cabelos compridos e roupas extravagantes, medalhões e joias na esteira do sucesso da jovem guarda no país. Então, aqui fica os nossos sinceros sentimentos a todos os fãs e quem seguia o trabalho dele também para a família, para os amigos que vão sentir muito pela perda. Eu agradeço também a sua audiência em nosso canal, que sempre é bem-vinda. Deixe um comentário aqui abaixo de apoio à família também. Pessoal, eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.